É o Cesar Palma Brabo onde pega na pista eu tô liso demais Vento na cara na estrada que não acaba mais No retrovisor o passado que ficou pra trás Eles são todos iguais, me sentam level a mais Também tem disposição pra mostrar na prática O pit do palma bate na tua cara, estraga o velório, é a forma trágica MC virando estatística, mata eles é a lei da selva O fraco morre e o forte fica, prepara a bunda Que lá vai pique, ela joga a bunda, meu sol te excita O grave bate é a lei da física, eu não quero empate, isso que difere Se é jogo treino eu vou na dividida, eu não vou na tática, eu só dou minha vida Por isso as minhas linhas são tão ardidas, por isso as minhas são tão faminhas Eu na chegada e nem deu partida Brabo onde pega na pista eu tô liso demais Vento na cara na estrada que não acaba mais No retrovisor o passado que ficou pra trás Eles são todos iguais, me sentam level a mais Brabo onde pega na pista eu tô liso demais Vento na cara na estrada que não acaba mais No retrovisor o passado que ficou pra trás Eles são todos iguais, me sentam level a mais Teu olho gordo, ele não me pega, ele não me alcança Que eu tô voando e ele tá precisando fazer diato Não é mira no céu, ainda dobra a meta Atrás da maleta, o pique acelera Correndo tanto, dentro do estúdio Tramando sua próxima predileta Só peço a Deus que eu olhe por mim Pelos meus Eu sei que o melhor tá por vir Fé não vai faltar Tem disposição e muito foco Foi ele quem deu Eu sou mesmo filho teu e ninguém vai tirar Brabo onde pega na pista eu tô liso demais Vento na cara na estrada que não acaba mais No retrovisor o passado que ficou pra trás Eles são todos iguais, me sinto um level a mais Brabo onde pega na pista eu tô liso demais Vento na cara na estrada que não acaba mais No retrovisor o passado que ficou pra trás Eles são todos iguais, me sinto um level a mais Um level a mais, dois levels a mais, cem levels a mais